Do Foz Cataratas o Marechal vem com o Índio, camisa número 27 no gol O Neto Veiga é o fixo com a 18, Sidney com a 33, Luan com a 97 E na frente o Pivô 96, o Malcom treinado, time treinado pelo Beto Esse é o time do Marechal que vem pro jogo de hoje Contra o Foz Cataratas, é o Foz Cataratas Que vem com Henrique no gol, camisa número 92 O fixo é o William Mineiro com a 8, Churrasco com a 31 e Neto com a 10 E o Cauê com a 25, time treinado pelo Banana Foz Cataratas e Marechal, clássico paranaense pra você Pra fazer essa recuperação com o pé direito Rola, bola, bola, rola Para Marechal e Foz Cataratas Que tá por fora de 5 cartões amarelo, tá suspenso nesta tarde de hoje Vem o giro agora, a batida de pé na direita Gol Do Foz Cataratas É de Cauê, número 25 Acionado lá na frente, ele girou pra cima do marcador Abriu espaço e fuzilou de pé na direita Não deu pro índio Abre o placar, o Foz Cataratas A maioria das armações vem com o Neto, né Virou o pé ali, tem um passe muito bom, olha isso Meia canela que a gente costuma dizer Parou no pivô, conseguiu fazer o giro, né Ganhou a linha ali, bateu forte ali no canto do índio 1x0 o Foz, abre muito cedo, né 2 minutinhos, 2,5 ali Abre o Falcão que a gente não pode deixar de comentar, né A expectativa é muito grande Olha o vacilo, vem chegando agora O Marechal Gol Do Marechal No vacilo da zaga do Foz Apareceu bem o Sidney Camisa número 33 pra finalizar Olha ali, a zaga bateu cabeça Entregou no pé do Luan De perna esquerda ele tocou pro meio Chegou batendo firme Bem demais o Sidney Sem chance pro Henrique pra empatar o jogo Nunei Braga Um para o Marechal, um para o Foz, Fabinho É, foi sair jogando ali essa metida de bola na ala, né E a equipe do Foz acabou Do Will e Malcom Vem agora o Do Will Vai bater, não colocou na esquerda Vem a batida pro baixo Gol Do Marechal É de Dixon Camisa número 20 Na jogada a falta era perigosa A jogada ensaiada veio Deixaram o Dixon livrinho E ele bateu Rasteiro Tentou evitar o gol ainda O Gabriel Não conseguiu A bola morra no fundo do gol E o Marechal vira o jogo Fabinho 2 a 1 É, o detalhe O passe, né O jogada ensaiada Foi muito bem selecionado O passe, né E o Dixon não perdoou Já vem tentando o ataque A equipe do Marechal Recuperação do Foz Vai sair na cara do gol Agora o Índio saiu Mal A descida era dentro da área Tentou a finalização O Índio tava na bola A bola se perdeu Em linha de lá Em linha de fundo Fundo bola E tiro de meta para O Foz bater Para o Marechal bater, né As equipes procurando aí Os treinadores Vem com eles O grande PC de Oliveira Lucas Quiero O Biel Saudoso Miltinho Que eu tive prazer De trabalhar no Atlético Porto de Minas Vem a finalização De fora do Biel Foi buscar o Índio Desculpa até te interromper Mas o Biel apareceu Bem demais Com uma pancada O Índio voou Deu tapa na bola E evitou o gol de empate Um ataque muito importante aí Perigoso É um chute aí Perto do gol aí Escanteio Para a equipe do Foz Já vem Agora a descida Do Marechal Pelo lado direito Chega travando Na bola Bem demais O Murilo Era um empurrão Não era um empurrão Ele tava somente ali Tentando desequilibrá-lo Não acredito que Falta marcada Tudo bem Não Não sei se é Não sei se é Não sei se é Pra cartão Só se acontecer Alguma coisa E vem o Henrique Providencial Depois de errar o passe Na tentativa ofensiva Ele tem que aparecer Na saída No corte por baixo Tem uma segunda opção Então ele tá Vai ser bem testado Na partida de hoje Trabalhando como goleiro linha Tanto como goleiro linha Quanto debaixo das traves E a finalização do Neto Falo debaixo das traves Porque ele vai pro ataque Mas aparece também Mais uma boa defesa Fabinho E o Neto é muito perigoso Nesse bate O bate de longa distância Faz com que a equipe Supe no lado Fazendo com que ele é Porque ele fica do lado esquerdo Da quadra É desto Olha a chegada pelo meio Vai chegar o Neto Defendeu o Índio A bola foi lá No segundo pau Cruzamento pro meio O Neto chegou Frontal Pra finalizar Mandou em cima Da marcação Mandou em cima do Índio Escanteio Salvo o Índio Que além da tática Do Banana Eles já estavam combinando Nessa jogada Que deu muito certo Desce no fundo Jogando pro Canhoto Ali no meio Quase quase saiu o gol De empate do Foz O Willian tenta acionar No meio O Cauê Tira mais uma vez A equipe do Marechal Mais um escanteio Mais um escanteio Agora O Foz vai sitiando O Marechal Em sua quadra de defesa Colocou a bola Na ponta esquerda Pro Dui Bateu cruzado Bateu pra defesa Do Henrique É aquele negócio O Marechal não chega Mas quando chega Chega com perigo Fabinho Não, continua Um ótimo jogo sim Então ação ofensiva Dos dois lados Muitas Em linha de fundo LNF TV O melhor futsal do mundo Ao vivo e online E ataque com o Dixon Lá na ponta direita Bateu pra fora Bola erguida Bola erguida Na quadra de ataque Nas costas Da marcação Do Murilo O Dixon dominou bem O dominou bonito Pegou firme na bola Mas mandou pra fora Fabinho É quase que ampli Pra cada linha Uma bola jogada Nas costas Perto nesse final de primeiro tempo Fabinho Exatamente Mas o mais interessante Foz agora Nesse momento Com cinco faltas Vai lá Andrei É lá e cá Meu amigo Tem a finalização Defende o índio de novo A batida firme do Gabriel Exigindo mais uma bela Olha Puxou no pivô Deu o drible E o índio tava lá O William Pra batida Deu atrás O Neto vai chegar Batendo de perna esquerda Índio Foi de manchete Deu um toque na bola E evitou o gol Murilo Neto Vamos baixar na casa De um minuto Do primeiro tempo O William Normalmente com o Neto Recua no William Mineiro Na quadra de defesa Aí Neto novamente Trabalhando como fixo Pede a movimentação Dos seus jogadores Chega pro Gabriel Ele penteia Atrás pra perna esquerda Volta no Neto Pisa Fica no domínio Murilo Aí mano a mano Vai você Murilo Não Para Segura Segura Atrás Pede a marcação Volta agora Com o Henrique O Neto vem Chega pra fechar Abre Boa bola na esquerda Voltou No Neto Pode finalizar O Henrique Com o desvio Ela se perdeu Pela linha de fundo O chute do Henrique Não tinha lá Tanta direção Mas teve um desvio No meio do caminho O Geninho também Tá com o mesmo problema Léo Evangelista Se recupera de uma lesão Lá posterior Já começou o tratamento Léo Costa William Brandão Retorna de uma cirurgia Em breve Estará de volta A equipe Pedro Beraldo também Sentiu no treino Em Minas Também desfalca Hoje O Elton e Marquinhos Vão estar no sub-20 Na estreia do Paranaense Então também fica William Neto Colocou Um bom passe Na frente pro Cadu Vem a finalização Pro meio Passa por todo mundo Passou pelo Cauê Passou pelo Índio Ninguém tocou na bola Ela sai pela linha de fundo Chegada do Win Talvez tenha até tocado Nos dois De bola Pro William Mais Passa pra batida Bateu prensado Bateu por cima Ele penteou Fez que ia dar de canhar Não deu Tirou a marcação Pra dançar Bateu em cima Da marcação Corte providencial Por ali A bola sai por cima É escanteio A realização do William Douglas Ou o William Mineiro Como você preferir O Fó chegando um pouquinho Mais no gol Com mais perigo ainda Descendo muito A marcação Do tipo de Marechão Vem a bola no meio Pro Cauê Pegou Tentou pegar Em cheio na bola Ela veio quicando Essa bola é complicada De pegar na veia Dessa vez não saiu O William vai sair Na cara do gol Tentou passe na frente Opa Da recuperação Agora do G Parte o Marechal Bola na direita Pro Dixon O cruzamento Pro meio Vai pintar o terceiro Gol Do Marechal É de Neto Veiga Camisa Número 18 Foz estava melhor No jogo Voltou bem Pra segunda etapa E ia Buscando o gol No contra-ataque Meu amigo Marechal Foi cirúrgico Do G Na direita Pro Dixon E ele assunou No segundo pau O Neto Veiga Aqui de primeira De perna esquerda Colocou no furo do gol E ampliou Para o Marechal 3 Marechal 3 Foz Catarata Zoom Fabinho É Mas finalização De lado Acabou não balançando A quadra Ganhou Saiu em vantagem No Neto Tempo certo De passe Pra frente Um contra-ataque Muito forte Linha pra frente Acionou realmente O jogador Esqueira pra chegar Do Neto Vem a batida Índio Sobrou agora Com o Gabriel Neto Na direita Pro William Pode bater Cruzado Novamente Índio Voltou Neto Dentro da área A bola vai sobrar Na batida Do Murilo Bando por cima Do gol E agora o Índio Vai dar aquela Respirada Fabinho Vai dar aquela Caída Massacre Que tem Uma sequência Ali o Índio Muito bem Azada De Marechal Compacta Pra evitar o gol Quase quase Foz Diminui LNF TV O melhor futsal Do mundo Ao vivo E online Umbro Sala Z Incendeia o jogo De um lado pro outro Colocou na frente Ganhou na habilidade Vem o cruzamento Pro meio Passa pelo G E é mais uma É mais uma Do Marechal O Dixon Colocou na frente Achou o G Ela tinha tudo Pra fazer o gol Mas se eu te falar Que ficou bom Vou estar mentindo Não balançou a rede Mas a estratégia Tá dando certo Tá jogando pelas alas Tá levando essa bola No fundo Tá batendo Forte A ala oposta Se não der O passo pra dentro E quem tá na bola Não atacar essa bola Pra não deixar entrar Realmente fica difícil Uma hora o pé Vai encontrar o pé De alguém ali E vai fazer o quarto gol Exatamente Agora o índio Trabalhando como goleiro Linha lá na frente Já a roubada de bola Pode ser perigosa Agora Do Foz Cataratas Pra diminuir Trava Sidney O herói No lance O herói O Sidney Pra aparecer Na hora certa E travar O que seria o gol O segundo gol Do Foz Que chance Perder o Foz Fabinho É, mas Esse passo pra dentro É muito importante Ele conseguiu salvar Ia botar um fogo No jogo agora Meu amigo Se o Foz Faz o segundo gol Agora O Sidney Deu o passo pra dentro E conseguiu tirar A bola Tirar a trave Tirar tudo ali Mas a bola Não entrou Continuou 3 a 1 Pro Marechal Que gol Pra perna direita Vem a finalização Gol Golaço Golaço É do Foz É de Murilo Camisa número 23 Uma pancada de fora Ele armou pra perna esquerda Não, ó Vai ser de direita Deu uma porrada No gol Sem chance Pro índio Um grande gol Um bonito gol E um gol importantíssimo O Foz diminui 3 Para o Marechal 2 Para o Foz Fabinho Eu pensar e o agir Aconteceu, né Exatamente agora A bola volta de novo Olha a chegada Agora pro meio Passa pelo Murilo Na segunda trave O Cauê achou o Murilo O Murilo tinha tudo Pra empatar o jogo E o Neto pedia atrás E a bola do Neto Aí recolocaram a bola em jogo Ainda 27 segundos Henrique Final eletrizante Foz buscando o empate Você confere aqui Na TV Nesportes Na LNF TV William Na direita Boa bola Para o Neto Volta Henrique Balança De um lado pro outro O time do Foz É chegar no meio Pro Neto não Pode pintar o gol Pode pintar o gol Pra fora Bateu pra fora O Duio Me pareceu por ali Era ele mesmo Camisa número 29 Ele roubou a bola E tinha o gol da vitória Mandou pra fora Fabinho O jogo vai acabar Atendou de primeiro O Murilo Furou Furou pra acabar O jogo No Neibraga E Marechal Tocante do Rondon 3 para o Marechal 2 para o Foz Cataratas